o salve salve galera que tá falando aqui é o luan o conem galera seguinte toma aqui uma série nova o nosso netfort speed master one de carros nacionais carros brasileiros aí e nosso primeiro videozinho aí estamos com esse fusqueta aí pessoal acho que eu não sei acho que é 76 é setenta e pouco o ano desse carro desse fuscão é só ter um pouco de paciência pessoal que esse mod que eu encontrei ele não é bem elaborado não é bem não é bem moldado né você vê que a roda traseira dianteira fica meio desproporcional não fica na caixa de roda mas isso aí releva né é um mod bem antigo de 2000 e cacetada né 2006 2010 sei lá o maluco que fez ele mas vamos aí vamos tentar reformar do nosso modo aqui vamos aceitar aqui beleza como é que faz a personalizar beleza vamos ver que aqui as peças agora kit o body kits dele vamos ver o que dá para gente trocar pessoal beleza ficou de corrida né esportivo acho que eu vou pôr esse último aqui que fica mais da hora ele tem um aerofollows em que já vem nilo no carro não na parte de trás aí que fica a parte do motor esqueci o nome ai caramba agora esqueci o nome da porra aqui o nome que dá paciência né beleza esse aqui ficou bom vamos comprar ele aerofollows já tem rodas vamos ver umas bbs acho que as bbs deve ficar da hora nele ó ficou mais da horinha beleza acho que essa daqui ficou boa beleza ok compramos aí o capô não tem entrada já também não vai ter então vamos lá marcar tudo desempenho vamos botar tudo no máximo aqui beleza tudo comprado visual pessoal vamos ver que cor a gente vai botar nesse fusca aí tranquilo ó pretão metálico vermelho beleza pessoal vou botar esse vermelhinho aqui porque tem uma uma moça lá de mogidas cruz que ela tem um fusca chamado baby que é bem da hora e eu sigo a página dela aí ela fala do dia a dia do fusqueta dela pessoal então vou botar esse vermelhinho aqui é quase imitando fusca dela o fusca dela não é assim esportivo fusca dela é tudo originalzinho placa preta e tudo isso mas é bem da hora vou apertar aqui enter vamos lá fazer homenagem a ela pintura de roda vamos ver aqui quero botar uma cor mais escura mas cinza mas sem brilho mas fosca vou pôr essa aqui aí tranquilo isso o filme eu vou deixar branco mesmo que eu gosto é assim não gosto de botar película depende dos carros né beleza tranquilo e assim pessoal ficou nosso fusqueta ó ficou louco ficou bem da hora nosso foscão bota aqui do modo aqui para tirar um print para fazer a capa do vídeo mano mas ficou bem da hora no beetle fusca em homenagem aí o baby lá de mogi ficou da hora beleza agora vamos só sair daqui tranquilo agora vamos fazer o que pessoal vamos fazer uma corridinha né beleza meus carros corrida rápida ah deixa eu ver se eu consigo fazer uma corrida rápida aqui eu nem sei mais onde é que vai aqui corrida rápida corrida personalizada acho que aqui né beleza esse aqui beleza vamos procurar uma rapidinha aqui uma fácil de fazer uma pequena que era pequenininha para gente fazer essa daqui é de sete quilômetros um pouco grande dois minutos não quero uma pequenininha para a gente correr pessoal vamos lá vamos lá vamos lá parece pequenininha acho que eu vou pôr uma dessa daqui melhor volta o tráfego não tá bora pôr uma corrida com o nosso baby na corrida básica aí esse é o primeiro vídeo que eu tô trazendo os carros nacionais mod do net for speed manter onde só carro importado daí e a gente com o nosso baby nossa fosquinha beleza bora lá já saímos na frente com o nosso fosqueta tranquilo mano quando a gente coloca esses mods aí, ele substitui o carro original do jogo. Beleza. Tenta empurrar esse corvete aí, velho. Então pode vacilar, não. A gente correndo de fusca e os caras tudo de corvete. Corvete. Só carrão. Beleza. Até que na traseira dele tá parecendo um sapinho, velho. Vai, que é uma freta brusca. Beleza, bora lá. Os caras tão pegados, velho. Ai, caramba. Tranquilo. Quinta marcha aí. Ô, recorrei. Seguro a pente direto, velho. Nem se liguei no minimapa ali. Achei que era pra pente direto. Mano, os caras tão no fundo do fusqueta. Os caras tão no fundo do fusqueta, velho. O corveteão desse já passou. Vamos tentar cortar ele aqui, ó. Beleza. Fim de prova. Vencemos. Pessoal, foi o seguinte. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o nosso primeiro episódio aí. Dos nossos carros nacionais aí. Mod fusquinha. Gostei, gostei. Bem da hora esse fusquinha aí. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Até o próximo vídeo.